Ok, Léo. Todos que nos acompanham, tanto pelo Facebook, quanto pelos aplicativos de rádio, ou o site da Rádio Santos Sabel. Estamos começando mais um Papo de Boteco na vida de todos nós. Começamos hoje às 8h30 em função do jogo do Grêmio, que terminou agora há pouquinho. O jogo do Grêmio, digo, o jogo do Botafogo. Começou agora, terminou agora há pouquinho. Então, como a gente sempre desloca a grade horária do programa quando tem jogo da dupla Grenal, ou para antes ou para depois, depende do horário que a CBF bota, porque gosta demais de jogar os nossos jogos para horários estranhos. Aqui o Inter e o Grêmio raramente jogam nos horários tradicionais de futebol. Hoje o Inter até jogou às 4h, mas é raro. Então, começamos às 8h30 e vamos até 10h, 10h e pouco aí, com o programa Papo de Boteco. Antes de começar, eu quero já falar aqui para os nossos ouvintes, nossos telespectadores, que nós teremos novidade aí na Rádio Santos Sabel. A partir de segunda-feira, estaremos transmitindo um jornal de rede nacional, o jornal do JP, jornal da Rede Latina SAP, 7h, das 18h às 21h. Então, nós estaremos transmitindo esse jornal aí todos os dias, de segunda a sexta. Que maravilha, né? Fazendo os intercâmbios aí, a Rede Latina SAP passa o Papo de Boteco aí para todo o Brasil, e nós estaremos transmitindo aqui para a Via Mão e todo o Rio Grande do Sul, é claro, o programa, o jornal em rede nacional, jornal JP, jornal que é nível nacional, é falar de tudo, né? Então, tá bom. Alex Melo, teu boa noite. Boa noite, Léo Marques, boa noite, Valério, boa noite para o Celso Broda, boa noite especial para todos os ouvintes que nos acompanham, e vamos conversar um pouco sobre o Campeonato Brasileiro, onde na Série A os três times gaúchos perderam, né? É isso aí. Infelizmente, temos que conversar, não, Alex. É o mote do programa. Valério Santelena. Boa noite, Léo, boa noite, Alex, Celso Broda, nossos amigos da Latina Sate, da Rádio Santa Isabel e da Nova Via Mão Web, também todos os nossos amigos que estão nos acompanhando aí pelo Facebook e que estarão a partir de amanhã acompanhando também pelo YouTube. Que maravilha essa notícia aí, hein, Léo, do jornal da Latina Sate, com o JP. Qual é o horário, confirmando, Léo? Dezoito às vinte e uma. Das dezoito às vinte e uma. Pô, mas é um jornal... É. É um jornal mesmo, hein? É verdade. Só notícia ou tem música no meio aí, será? Mas aí, ainda não sei, só conversei com o Miller Diego, conversei com o JP ainda, mas nós vamos ter que conversar antes da programação dele para a gente saber, mas acredito que tem a música no meio aí, não é, Tchê? É, três horas de jornal, aí só nós aqui no Papo de Mãe. É verdade. Isso aí, Léo, Max. E ainda bem que a chuva também foi mansa, né? Não foi tão assombrosa quanto foi... Aqui, né? Sim, sim, quanto foi dito, né? Em São Luís Gonzaga tivemos aí uma tempestade muito forte de vento, granizo, e torres, né, tivemos ali na região do litoral uma chuva muito forte, inclusive desabou ali uma gruta em Dom Pedro de Alcântara. Ainda não há informação se tivemos alguns feridos ou não, né? Tomara que não, acho que com esse tempo também de chuva, não deveria ter muitos visitantes, né? Espero que nada de grave tenha acontecido ali, mas para ver o tamanho, né, do temporal que foi ali no litoral. Mas aqui, na região aí, nossa, Diamão, Canoas, Porto Alegre e região metropolitana, foi mais branda do que se pensar. É, lá na Serra também não foi muito calmo, né? O jogo do Caxias e Ferroviário começou mais de meia hora de atrasse, em função das fortes chuvas lá em cima, né? É, mas por pouco tempo, né, Léo? É, porque deu para jogar, então é porque deve ter melhorado. É, não, na realidade, eu tenho amigos lá em Bento Gonçalves, e de tarde ele já tinha postado um vídeo lá com uma chuva fortíssima. Estava o dia inteiro a chuva, quer dizer, acalmou agora de noite, mas foi chuva pesada, o dia inteiro. Pois é, essas são as mudanças climáticas aí, né, que se tem. Eu sei que não é bem o mote do programa, Léo, mas começam a se acomodar as melancias na política viamonense, né? É. Vamos tentar, Léo Marques, vamos tentar fazer um programa de política aí, neste ano, né? Porque a eleição municipal, ela é uma eleição sempre bastante conversada, né, entre a população do município, e eu acho que a gente poderia dar a nossa contribuição aí para a política viamonense através de um programa. O que a gente tem que definir é o dia e o horário, e aí a gente começa a fazer, mas se nós vamos conversar amanhã, amanhã a gente já pode conversar sobre isso. Definir o dia e o horário, e aí a gente marca, vê quem vai participar, que tem, que, mas aí é aquilo que eu disse no outro domingo, né? Quem for participar, depois não tem essa, hoje eu não posso ir, amanhã eu não posso ir, porque é um programa que fica chato, tu, né? Tu tá fazendo um programa de debate político, vamos tentar trazer os nossos candidatos, pré-candidatos, porque depois de candidato não pode mais. começar a trazer alguns assessores, alguns políticos, e aí daqui a pouquinho tu tá sozinho com os caras, né? É verdade. Vamos lá. Temos aí a Cristiane Lopes, né, Márcio? Grande Cristiane Lopes, chegando, amigos, ótima noite, bom programa, beijos, minha mãe dava esse friozinho, amigos, é, tá bom, não tá frio ainda, frio, frio, mas tá bom, já meti fogo no fogão hoje, ô Cristiane. Ô Léo, tu tá lendo bem sem óculos aí, ô, fez alguma... Não, não, vou te explicar. Não tá embaçada a tua vista hoje, ô Léo Marques? Não, eu vou te explicar o que que tá acontecendo, hoje eu estou no computador com a web câmera, eu normalmente faço com o celular, e é óbvio, com o celular as letrinhas ficam bem menores, né? Aí fica difícil de ler. Aqui não, aqui no computador tá ótimo. Sim, sim. Não, é que tem alguns produtos que fazem um efeito no corpo humano dificultando a visão, né? Aí, aí, aí. Então, mas não é o caso, claro, teu, né? Não é o caso. Não, não é, hoje não é. É ele, velho, alô. São bem saborosos, inclusive, os produtos, né? Muito, 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 muito. Muito, ó. Tem mais ouvintes, não? Não, não, é isso aí de ouvintes, Léo Marques. Vamos fazer uma ruta. O seu Fontoura, o seu Fontoura, tá? Como hoje, durante o jogo, ele não me mandou mensagem nenhuma. O é... Eu mandei mensagem pra ele, dizendo que a culpa dos gols que nós levamos hoje foi do René, e ele não respondeu. Aí, então, acho que ele deve tá fora de combate mesmo. É verdade. Tá louco, meu. É, não, o René hoje falhou, o René falhou nos dois gols, né? Falhou nos dois gols. Não, é brincadeira, né, cara? O René hoje todo mundo ganha. Não, aliás, eu, eu... O René tem que mandar embora esse cara. É, eu, eu, eu acho assim... Olha a cara do Alex. Olha a cara do Alex. Às vezes, é... Às vezes, eu acho até uma injustiça de tanto que malho ele. Às vezes, ele faz um jogo, faz jogos bons. Então, o problema dele é as entregadas. Não, claro que ele tem falhas. O problema é as entregadas. Claro que tem falhas. Não, mas é falha demais, né, cara? Falha demais. Não, eu acho que até nem é falhas demais, mas a consequência das falhas... Decisivas, é. É. Isso aí. Falhas decisivas. Quando ele erra, acontece o pior, né? Mas, claro, né? Isso porque joga ali atrás. Porque o... Se o... Também lá, o nosso centroavante, o que tu também constantemente diz que perde muito gol, o Valência, né? Ele também falha e causa consequências graves, porque a gente acaba, às vezes, deixando de empatar ou vencer uma partida. Mas não é tão... Assim, não é tão... Prejudicial? Não, não é questão de não ser prejudicial. Ela não é tão exposta, né? Porque a perda de um gol, ela não tem a mesma exposição de uma falha quando leva um gol. Então... Então... Aliás, falar em centroavante, nós estamos com problema no centroavante, porque nós estamos com o atual centroavante do Ita, na falta dos outros dois que estão com as suas seleções, não faz gol lá na frente e faz pênalti lá atrás, quer dizer... Não, mas ele faz gol lá na frente, né? O Alari tem... O Alari tem feito. Proporcionalmente, o que ele erra de gol, ele, pra mim, não faz gol, porque... Mas hoje, hoje, eu vou desculpar o Alari, porque a bola, simplesmente, o Ita não passou do meio campo. Hoje não, hoje não, mas ele foi lá e fez o pênalti. Proporcionalmente, o Alari tem feito gol, mas, assim, ele erra muito mais, muito mais em partidas também, que o Ita precisava daqueles gols. Mas, nós vamos falar depois disso. Eu acho que ele tá na média, viu, Léo? Eu acho que ele tá na média do centroavante. Eu acho que não. O que tu acha, Alex? E o pênalti, eu até vou absolver ele, hoje, desse pênalti. Não, ele tava de costa, ele tava de costa. Realmente, ele não viu, foi sem querer, mas ele chutou a barriga do cara, é pênalti? Não, eu sinto muito. Claro, é. Lamentável. Mas, ele realmente não teve culpa, e nesse aí, não teve. Professor Roberto Soares, o seu boa noite. Boa noite, presidente Léo Marcos. Boa noite, Valério Cordeiro. Boa noite, Alex. Boa noite a todos os ouvintes. E aos nossos colegas lá do nosso grupo do WhatsApp. Uma noite chuvosa aqui no litoral também, né? Mas, o nosso problema, ele tem que acontecer com qualquer tempo, até porque tem muitas coisas pra falar, muitas dúvidas pra tirar sobre a bicicleta granal, né? É, o, 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 tu viu só, Léo, que ele já fez questão de dizer, muita chuva aqui no litoral, só pra, no meu tempo de mais novo, era, a gente dizia assim, ó, esse cara quer se aparecer. É, é verdade. Mas, no meu caso, não é, Valério. No meu caso, eu já dando uma resposta, a gente que muita gente pergunta, né? Qual é o tempo que tu está, hoje, hoje a linguagem é essa, né? Qual o tempo que tu está, né? Sim, é, sim, é. Sabe que tá dando, quando tu falas aí, tá dando pra mim, tá? Não sei se pra todos, mas quando tu falas, tá dando uma picotada. Pra mim também. Mas assim, ó. É, ele tá dando o, como é que, o estalozinho. Esse negócio que tu falasse do CEP, não é o nosso caso aqui, né? É o teu, né? Porque tu, os caras têm que perguntar qual é o CEP que tu anda, porque tu tá sempre viajando, tu não para em lugar nenhum, né, meu filho? Ó, é o teu. É, é o teu fôrido. É, geralmente é o mesmo, o meu CEP, né? A não ser ali, em algum período no verão, ali, que toma escapadinha, assim, né? Sei lá. É o nosso caso, é. Não é o caso do Roberto, né? Tem que perguntar onde é que tu tá, hoje. É verdade. É, e é uma escapadinha mesmo, de convite não aparece, né, Léo? Não, não. Aí não. Deixa eu tentar, deixa eu ajeitar o fone aqui, vão falando aí. É, mas então, tira o som pra ajeitar, porque aí ele dá... Eu acho que é, Roberto, dá uma olhada aí no teu conector do alto-falante, do microfone. Certo, seguimos. Seguimos, acho que agora deu. Ah, não, tirou o som. Então tá, vamos... E a Fórmula 1, Alex, tivemos hoje? Não, hoje não tivemos. E volta no próximo domingo, o grande prêmio da Espanha. Próximo domingo. Certo. Então tá, passadinha rápida na Série C, Série D, onde o Novo Hamburgo empatou em casa com o Cascavel, o Brasil de Pelotas perdeu em casa. Pro Ercílio Luz, e o Avenida empatou fora de casa com o Barra de Santa Catarina. Então, nós temos aí o Avenida em quarto lugar, estaria na zona de classificação, por enquanto o único gaúcho. É óbvio que ele tem três jogos a menos, por exemplo, do primeiro colocado, que é o Concorde. Brasil de Pelotas, oito pontos é o quinto colocado, a mesma pontuação do Avenida. E o Novo Hamburgo é o sétimo colocado com sete pontos. Então, assim, eles não estão muito longe, em função do número de partidas que eles têm, né? Ainda em função daquele problema trágico aqui do Rio Grande do Sul, que ainda estamos sofrendo várias consequências. É, eu acho que quem está mentiroso nesse grupo aí é o Ercílio Luz ali, né, Amel? Sim, sim. Sim, o Ercílio Luz está com oito jogos e nove pontos. Provavelmente, apesar de ele ganhar o Brasil de Pelotas, mas o Brasil de Pelotas também é muito estável. Sim. E o Concórdia está bem lá em cima, mas mesmo com os jogos a mais, eu acho que não corre muitos riscos, né? Está bem lá. Está bem, está bem. Quatorze pontos é uma diferença boa, né? Ele tem quatro vitórias, dois empates e duas derrotas, quer dizer, e oito jogos. Está bem? Está bem? O Cianórdia está mais ou menos parecido aí com a dupla aqui, Avenida e Brasil, né? Sim, está bem com seis jogos, é verdade. Não, Avenida não, né? A Avenida tem cinco, está certo. Sim, mas é, cinco, seis jogos é o que tem os nossos clubes, né? É. O Cascavel, por exemplo, tem nove jogos e é o último colocado. É candidatíssimo o Cascavel, hein? É. E o Barra, que empatou com a Avenida, tem nove jogos também. Pois é. O Avenida empatou fora de casa. É, o Brasil é que decepcionou hoje, né? Sim, fora de casa. Não, e tu viu para quem que ele perdeu? Não, em casa, pois é. Perdeu para o Ercílio Luz, ali, que estava com seis empates, né? Primeira vitória do Ercílio Luz. É, é verdade. O Ercílio Luz tinha seis empates e uma derrota, e hoje... Aliás, os gaúchos gostam disso, né? De dar a primeira vitória para os times. É exatamente isso que eu ia comentar. Não é prerrogativa do Brasil de Pelócio. Tem mais gaúchos que gostam de fazer isso, né? Tá louco, velho. Bom, série D, alguma coisa, Alex, Roberto Soares? Não. Olha aí, Roberto Melo, hein? Quase que eu te boto na presidência, lá na diretoria do Inter. Talvez a coisa estivesse um pouco diferente, presidente Léo Marques. Provavelmente estaria diferente. Melhorou bem o teu som, hein, viu, Roberto? Fica assim. É. Tá bom. Então eu dei uma regulada agora aqui. É, e... Já veio aí. Léo? Ah, tá. Segue aí, então tá. Não, pode tomar, eu só vou pegar o remedinho para o nariz, mas pode tomar. Não, beleza. Não, eu queria aproveitar, senão depois eu esqueço também, tá? Vou perguntar ali para o Roberto, o porquê desse Robert, no nome de guerra aí, Roberto. Porque, no fim, o Léo colocou lá na nossa capa do Facebook, Robert. E aí eu não sei se é a tua preferência, o que que é isso? Não, 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 falha a minha, falha a minha. Eu não tinha prestado atenção, vou te falar agora. Vou alterar lá. Eu fui jogar em Montevidéu, lá no campo do Pearol, o novo campo do Pearol. Até, inclusive, na época eu lancei algumas fotos aí, de ver algumas fotos, né. E por incrível que pareça, tinha um treinador lá que ele não conseguia gritar meu nome e chamar Roberto. Então, ele engolia o O, né. Foi uma homenagem a ele. Eu deixei o Robert. Ah, então... O cara 100% lá. Deixa assim, então, lá na capa do... Se tu quiser, eu altero lá. Ah, pode deixar assim mesmo. Ah, então tá bom. Tá, já veio aí, gurizada. Ah, o homem quer se esconder, o homem quer se esconder, Léo Marques. Tá louco, o homem quer se esconder. Já vi. Além de... Além de ter... Além de ter... Além de ter CEPs diversos, tem identidades diversas aí também. Olha aí. Mas aqui, pra mim... Valério Cordeiro, mas aqui, pra mim, aparece o Roberto Soares. Não, não, mas lá na capa, na capa do nosso Facebook, lá. Ah, é porque eu abri, eu acho, pelo Facebook, né. É por isso que aparece lá, pela rede social do Facebook. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, é que o... Eu tô dizendo na capa da nossa página lá, do Facebook, o Léo Marques botou Robert. Ah, tá. Não, mas pode botar Roberto Soares. Ah, pois é. É, Robert. E ainda tem o Beto no fim ainda, né. Botou todos os nomes de guerra. Ah, Beto em homenagem ao meu pai, né. Ah, então é Roberto, Robert e Beto. Isso. Mas não é de Robert que jogou no Inter, né. Ah, não, no Grêmio. No Grêmio, aliás, desculpa, no Grêmio. Ponto esquerda habilidoso, Robert, né. Mas tinha problemas... Era do Grêmio e São Paulo, né, o Grêmio e Santos. Santos, Santos, Santos. Mas tinha problemas de lesões frequentes, né, o Robert. Mas era um... É, mas no auge dele jogou muita bola, né. Era ponto esquerda habilidoso. E, Alex, eu tava vendo essa semana aí e me deu uma saudade, Alex. Aniversário do nosso amigo Ademar, né. Ah, sim, sim. Foi aniversário dele. Sexta. Sorvetinho, amigo lá, né. Deus o livre. Perdemos essa... Essa grande franquia que tinha. Ele tá lá em Alvorada agora. É. Mas que beleza. Mas Alvorada é perto, né, Alex. Alvorada é perto. Pro 0800 não tem longitude, né, Alex. Não, 0800 não tem distância. Ah, não tem. Não sei. Não sei o que vocês estão falando, mas Alvorada daqui da minha casa é um pulo. Olha aí, ó. Estamos falando do aniversário do Ademar, da sorveteria do Ademar. Ah, é. É, é, porque o outro aniversário lá de Alvorada não fomos convidados, né. É. Eu, Alex. Eu, Alex. Eu, Alex. Eu, Alex. Pois é. Não, mas ela disse que vai fazer uma grande festa aí. Eu, Alex. Eu, Alex. E não rolou nada lá? Um espetinho? Nada? É? Não, nada. Ah, esses nossos amigos eu vou te contar uma coisa também, né, cara. Tá louco. Ei, Valério. Diz que falar sem a presença da pessoa fofoca, né. Mas não é fofoca. Eu ouvia dizer que o cliente assíduo, Alex está aí para confirmar, né. O cliente assíduo do Ademar era o seu Walter, né. Walter Araújo. É, mas eu e o Walter falava a família. Isso. Ele não era só o cliente. A família toda ele levava. Vamos lá que o tio vai pagar sorvete para todo mundo. Ia lá no 0800, coitado do Ademar. 0800 direito. Pô, seu Walter. Grande abraço. Mas eu liguei para o Ademar, que com as 8 da manhã para dar os parabéns. E de saquear, é. E hoje está bom, sexta-feira. Tomar uma cervejinha de noite. E ele, ah é, aham. Vamos ver, é. Talvez, não sei. Mas tem que tomar uma cerveja de noite. E eles, é, pois é, não sei. Vamos ver. Que loucura. Não deu, né. Não deu. Liguei esse treino, mas não deu. Eles são terrível, cara. Tá louco. Bom, gente. Série D, então, é isso. Série C. Nós tivemos aí. Já está na nona rodada. É óbvio que tem clubes que estão atrasados. Mas, como os nossos gaúchos, né? Vamos atualizar aqui. Mas temos notícias não muito boas. Para o... Ai, eu perdi. Ter dois computadores, aí tu aperta no teclado e é do outro. Aí não vai, né? Aí não vai. A nona rodada, o nosso querido Ipiranga de Neshi, perdeu. Mas perdeu para o Remo, lá na casa do Remo. Quer dizer, não é um time fácil de bater lá. Quanto, Léo? 1x0. 1x0. O San José perdeu, em casa, para o Londrina, 2x0. O Caxias está jogando com o Ferroviário. O jogo que atrasou mais de meia hora em função da chuva. Está 0x0 ainda. Nós tínhamos começado o programa, ainda não tinha começado o jogo, que deveria ser às 19 horas. Então, o primeiro, tem mais jogos ainda para acontecer, né? Tem jogos amanhã e terça. Mas, em primeiro lugar... E na quarta tem um jogo atrasado, aí, do Ferroviário e o São José, lá no Ceará. Lá no Ceará. Na quarta tem. Tu vê. Que coisa ruim, né? Até isso, essa enchente prejudicou nossos clubes. Porque jogou ontem? Ou foi hoje o jogo? Foi ontem? Foi hoje. Foi hoje o jogo. 16h30. E amanhã vai ter. Amanhã, terça, embarga para jogar quarta-feira já. É. Não é fácil. É um jogo lá da quarta rodada. É, é verdade. Então, tá. Primeiro é o... Não, e pior não, né? O São José está lá na zona de rebaixamento, né? Então... Sim, pois é. Então, o São José, né? Atlético e Clube 21, olha como está crescendo esse clube. Apareceu faz uns três anos, né? Não mais que isso. E tem já incomodado lá no Campeonato Mineiro. E agora, olha aí, despontando na Série C. Já incomodou na Série B, né? Subiu para C e já está despontando aí. 21 pontos, primeiro lugar na Atletique. Botafogo da Paraíba, 20 pontos é o segundo. O São Bernardo, 17, terceiro. Ferroviária, 17, é o quarto. A Ferroviária está jogando. Se ganhar, vai a 19. É, mas vai perder. É, tomara, tomara. O quinto é o Volta Redonda, 16. Loutrina, sexto, 15. Figueiredo, sétimo, 14. E o Ipiranga, mesmo com a derrota, é o oitavo com 12. O Ipiranga é que tem seis jogos. Então, tem três jogos. Dois e três jogos de diferença de todos os que estão na frente dele. Então, pode se recuperar bem. É, e não, e classifica o oito, né? Classifica o oito. Até o Ipiranga está classificado. Estaria classificado hoje, né? Então, o Bense é o nove com o onze. Remo é o décimo com o dez. O ABC é o décimo primeiro com o onze. E Aparecidez, décimo segundo com o nove. Náutico, décimo terceiro com o oito. Dá para cair, mas... É, mas o Náutico também tem sete jogos. Quer dizer, um dos jogos atrasados é amanhã contra o Floresta. Confiança, o décimo quarto com o oito. O Ferroviário, que joga com o São José agora, quarta-feira, jogo atrasado, é o décimo quinto com o sete. E o Caxias, que está jogando, empatando, décimo sexto com o seis. Se o Caxias faz um golzinho aí e vence o jogo, como é que fica? Pois é, que eu já ia comentar isso. Ele vai para nove, não entraria na zona de classificação, mas já subiria para décimo ou décimo primeiro. Não, subiria para décimo por causa do número de vitórias. Chegaria junto com o ABC. Não, chegaria décimo segundo. Chegaria mesmo o número de pontos do ABC, que ele está com... Quer ver, cadê o Caxias? Não, tudo errado, apaga tudo. O Caxias faria oito pontos, sobe duas posições ou três posições no máximo. Mas igual está bom, né? Ainda com jogo a menos. Com jogos a menos, né? É. O problema do Caxias é o número de vitórias dele. O Caxias tem uma vitória só no campeonato. É, não, não. Está bem. Precisa melhorar bastante, né, o Caxias. Mas tem mais partidas para recuperar. Bom, na zona de rebaixamento, então, nós temos Sampaio Correia com cinco, CSA com cinco, São José com três e o Floresta, São José com quatro e o Floresta com três. São José, seis jogos, mas está muito atrás, né? É, e o São José não tem vida fácil, né, senhor Marques? Não. Ele tem esse jogo atrasado contra a Ferroviária e já no domingo ele joga contra o Ipiranga, né? Lá no... Ah, não, joga em casa de novo. Tchê, que saganagem, né? Sai de casa, vai lá para o Ceará jogar e volta para jogar em casa. Que coisa. Volta para jogar em casa. Tá louco. Então tá. Quem mandou uma boa noite para nós aqui foi a Andréia Castro. Mandou lá. Olha aí. A gente chamou de obra. Dona Andréia também estava esperando um churrasquinho e alvorada lá e não teve jeito, né, Olé? Não teve jeito. O homem se coçou lá e pulou fora. Ela chegou assim, ó. Chegou a dar banho nas gurias e tudo, né? Ontem você parou com roupinha de festa e tudo, mas não rolou, né? Ô, Valério. Oi. Era data redonda, 30 anos. Ah, não, não. Ô, Alex, vocês te puxaram o tapete, Alex. Te puxaram. É, eu ia dizer, eu ia dizer, se tu tem amigo... É algo incomum, Alex. Procura saber. Eu acho que saiu essa festa, hein? Ah, cara. Eu vou contar o que não, né? Tá. Eu acho que saiu essa festa, hein? Eu, eu... Sabe que... Essas engarrafadoras de produtos de cevada, elas ficaram um tempo sem trabalhar. Então, tem uma falta no mercado aí desse produto, né? Talvez isso esteja influenciando aí nessa festa aí. De repente, ele adiou, né? Pela falta de produto. Não, já... Não. Falta uma ou outra, mas a grande maioria já está normalizada. E o Ademar é do time. O Ademar é chegado. Olha aí. Inclusive, já em oferta aí nos mercados aqui perto de cá, já voltaram as ofertas do litrão dessas... Desse suco de cevada, hein? Puxa. Só uma, que é aquela que é só daqui, essa ainda tu não acha. Pelo menos aqui na volta, tu não acha litrão. Mas as irmãs delas, todas têm aí. É? É. Tudo tem aí. Então, não é desculpa pro seu Ademar lá. Bom, a Série C é isso, então, Léo. É isso, é isso. Vamos aguardar o final do jogo do Caxias, né? Pra gente... Tô acompanhando aqui, vamos ver. Tá. Ai, fechei a Série B aqui. Ô, boca aberta. Vamos lá. Série B, vamos voltar pra Série B lá. Eu ia fechar a D. O recado do Luiz Wagner, então. E a concorrência treme de medo. Voltamos a narrar o futebol. Domingo que vem, tem futebol com vida versus pelotas, no gauchão A2, da Federação Gaúcha de Futebol 24. Já que o Grenal é sábado, às 17h30, em Curitiba. Domingo que vem, vamos triturar a concorrência. É isso aí, meu bem. Futebol. E daqui a pouco, os resultados da Série A2 deste final de semana, com o Luiz Wagner Machado. Perfeito. Série B do Brasileiro, já tá na décima rodada. Vou dar só os classificados, porque não vou passar jogo a jogo, tá? Porque nós temos pouco tempo aí. Certo, certo. América de Minas primeiro 21, depois vai 20, Esporte Recife 18 e Goiás 18. Os quatro estariam classificados pra Série A. Operário de Ponta Grossa, 18, é o quinto. Mirassol, o operário se recuperando aí, né? Fortemente da visita dos Sejanes. Mirassol é o sexto com 17. Santos é o sétimo com 15. Olha o Santos aí. Curitiba é o oitavo com 15. Ceará, nono com 15. Vila Nova, décimo com 14. Novo Horizontino, décimo primeiro com 14. Chapecoense, décimo segundo com 14. Ponte Preta, décimo terceiro com 12. Amazonas, décimo quarto com 11. Paissandu, décimo quinto com 11. E Botafogo de São Paulo, décimo sexto com 10. Na zona de rebaixamento, rebaixamento, décimo sétimo, Brusque com 9. Décimo oitavo CRB com 8. Ituana, décimo nono com 6. E o Guaranê de Campinas, último colocado com 4 pontes. Uma curiosidade da série B, né, Matos, desse final de semana, que eu trago aí para os amigos, é que ontem nós tivemos aí Ponte Preta 1x0 no Novo Horizontino, lá no Moisés Lucarelli. E o treinador da Ponte Preta era o Nelsinho Batista e o treinador do Novo Horizontino era o Eduardo Batista, seu filho. Filho dele. Então, pai e filho se enfrentaram ontem e o pai levou vantagem 1x0 sobre o Novo Horizontino pela Ponte Preta. Curiosidade aí, né, do futebol, né, do treinador. Eu não lembro de já ter acontecido isso, né, mas curiosidade aí do futebol. Curiosidade, curiosidade, que aliás, acho o Eduardo Batista mais técnico do que o Nelsinho Batista. Nunca achei o Nelsinho Batista técnico, nunca achei ele bom técnico, muito menos técnico. E era só enrolador, eu me lembro das entrevistas dele, tá, mas o Grêmio perdeu e eu não sei o que, só enrolava. É igual o nosso poder, hein, tu não entende nada do que fala. Além de uma lamentável saída do Internacional quando foi para o Corinthians também. É, aí sim. Bem futehadinho aqui. Mas eu nem pensei nisso pra dizer que ele não é treinador. Não é conhecido, senhor. Mas eu penso. Eu penso. Sem vergonha. Então tá. Bom, algum comentário da Série B? Eu quero chamar a atenção, presidente Léo Marques, na classificação da Série B. Porque do esporte até a precoência ali, a coisa tá meio embolada ali, hein. Só a diferença é de dois, três pontos, por exemplo. É, eu quero chamar a atenção pra péssima campanha do Santos. É, é verdade. Eu esperava aí que o Santos estivesse lá, não sei se líder, mas lá nas cabeças, né. Ele fez um bom pro Campeonato Paulista, inclusive o Santos. E... E arrancou bem também, né, Valé? E arrancou bem. E viram entre os classificados, né. Pois é, ele tem cinco vitórias e cinco derrotas. E o Patrick contestado, inclusive, se cogitando aí, a rescisão contratual com o Patrick. Que chegou com um ar, assim, de grande jogador lá no Santos. Coisa que nunca foi, né, um jogador comum. E aí, tá feia a coisa lá pro Santos, hein. Se não cuidar... Mas são as erradas consecutivas, né. É, não sei se não caiu o treinador aí, Léo, do Santos, mas... Já podemos ver. É o Carilli, né. É o Carilli, mas... Pois é. Mas eu ouvi dizer... Eu ouvi dizer nos bastidores do Santos que... O Patrick, quando chegou lá... Ele chegou com o Pita de craque, né, como diz o Valério aí. E o salário dele é um salário bem... Bem além do... Comparando o salário de outros jogadores, né. E, no entanto, ele tá no banco e não tá agradando. Então, é... Mas esse o motivo que o Santos tem e deseja de rescisar o contrato do Patrick. É... Mas não vai faltar um time na Série A aí pra pegar o Patrick, eu acho, hein. Daqui a pouco ele vai lá pra um... Pro Cuiabá, pra alguma coisa assim, né. E acaba arrumando um time pra jogar. Um atlete goianense, sei lá. O goianense que fez ontem um crime, mas depois vamos falar, hein. E outra curiosidade também, né, é a boa campanha do Havaí. Que tá lá em cima, né, segundo lugar, um ponto apenas atrás do líder. E o América, que é o líder, tem cura já de bastante tempo de Série A, né. Ele já tem uma... Assim, uma... Uma capacidade maior até de investimento, né. E o Havaí tá fazendo bonito. Tá lá em cima, não sei se vai ter fôlego pra chegar até o final do campeonato. Mas seria uma surpresa bem agradável, né, se o Havaí chegasse entre os quatro. Principalmente porque concorre ali com clubes muito poderosos, né. Tipo o Santos e o próprio Curitiba e o Ceará. O Curitiba, que é uma safra, também não faz uma boa campanha, né, no campeonato. E o Ceará, que sempre é um time que incomoda aí quando tá jogando na Série A. Já fez bons times. E eu acho surpreendente até o Ceará também não estar lá disputando vaga nas cabeças, né, do campeonato. O Carilli não caiu ainda, mas o Santos já está estudando o possível sucessor e fala-se em Luiz Felipe Escolari. Eu não sei. O Carilli, não sei se vocês concordam, mas ele é aquele técnico que tá prestigiado. Já tá na fase do prestigiado. Quando chega na fase do prestigiado, a primeira derrota que vier, vai. Por que que o Cudê não tá prestigiado há mais tempo aí? Ah, pois é. Aí que tá, né. E o time do Santos, eu havia falado até na semana passada, ele tem jogadores aí conhecidos, né. O próprio Juliano, né. Acho que o William Bigode tá lá também, não? O William Bigode também. É, aquele Gil, zagueiro do Corinthians, eu sei que tá lá. É, não sei, hein. Teria que tá melhor, né, o Santos. Perdeu quatro seguidas. Se perder essa quinta, acho que o Carilli vai embora daí. É, aqui diz o seguinte, a partida contra o Goiás na quarta-feira, na Vila Belmiro, pode ser a última do jogo do Carilli pelo clube. Por hora, a multa é recisória com o profissional. E também, da situação envolvendo o Varem Nagasaki, não sei que situação é essa, segura o Carilli no comando. A multa segura, o Santos ainda não mandou porque a multa é alta, e a situação envolvendo o Varem Nagasaki, não sei que situação é essa, vocês ouviram falar alguma coisa? Deixa eu pesquisar aqui. E ainda da Série B, com a pena o Guarani, né, o campeão brasileiro, lá embaixo. Pois é, né. O Guarani não manda esse campeão. Eu acho que ele não está mandando jogos nem no Brinco de Ouro, parece que é em outro estádio que ele está mandando jogos. Eu não tenho certeza disso. Porque o Brinco de Ouro é um estádio grande, né? Sim. Brinco de Ouro da Princesa. Não sei também, eu acho que... É, não, mas está jogando no Brinco de Ouro, sim. Está? Sim, no Brinco de Ouro, Alex. É. Porque o sábado passado ele jogou lá, no Brinco de Ouro. Ah, acho que eu estou confundido com o Goiás. O Goiás não está jogando no Serra Dourada, né? O Goiás joga na Serrinha. Ah, sim, sim. É, isso. O Goiás tem jogado na Serrinha, que é um estádio menor. Ó. Bueno? O Vara e Nagasaki, clube do Japão em que estava Fábio Carilli, antes da transferência ao Santos, anunciou nessa quinta a rescisão de contrato com o técnico. e também uma ação protocolada na FIFA contra o comandante e sua comissão. É. Tá, mas aí eu não entendi o que tem a ver. Será que ele está querendo proibir o Carilli de trabalhar no Santos? Pois é. Para o Santos, talvez, possa ser uma boa, né? Sim, talvez seja isso que ele esteja esperando. que a FIFA bata o martelo lá para proibir ele de trabalhar, que eles se livram da multa, né? Pode ser. Se livram da multa. É verdade. Pode ser. E por outro lado, o Carilli torcendo para que o Santos lhe demita logo, né? Sim, para receber a multa. Para receber a multinha. É. Então tá. Ô, Léo, nós vamos ter... Oi. Vai, Roberto. O Santos e o Guilherme, ô, Valério, aquele que foi do Grêmio, jogou também no Fortaleza, se não me engano. Aham, isso. Isso. O atacante, né? Isso, isso. Ô, Léo. Perfeito. Fala. Essa semana aí começa a Copa América, né? Essa semana começa a Copa América. É, a gente tem aí na quinta-feira tem a estreia, a abertura da Copa América aí. Jogo da Argentina. Jogo da Argentina. Depois o Brasil estreia na quinta mesmo. Não, o Brasil é na segunda-feira, eu acho. Será? Eu acho que não. Vamos ver aqui. Segunda-feira. Segunda? É, o Brasil acho que é na segunda-feira. Mas tem a Argentina aí que estranha, né? Sim, a Argentina e Canadá. É, e a Copa América... E a Copa América nos... Assim, nos atinge aqui, porque no fim o Campeonato Brasileiro não parou, por causa das rodadas adiadas devido às enchentes no Rio Grande do Sul. E aí os jogadores que estão na Copa América, da dupla Grenal, inclusive, acabam ficando fazendo falta aos seus clubes aqui. Sim, o Inter principalmente, né? O Inter eu acho que é o clube que mais tem jogadores cedidos para as seleções, né? Sim. Não sei se algum outro clube tem. O Inter tem o Borré, tem o Valencia, tem o nosso goleiro, que aliás não está fazendo falta, pelo menos por enquanto o goleiro que está jogando no Inter aí. E está hoje tirou de novo nas costas. Se não fosse o pênalti, o empate do Inter se deveria a ele, né? Que fez uma defesa espetacular no segundo tempo. Mas o Inter tem três jogadores cedidos para as seleções. Então é um problema sério, né? Tem jogadores... O Grêmio 2. O Grêmio 2. É verdade. Então, assim, realmente, a Argentina e Canadá abrem. Quinta-feira às 21 horas, o Brasil joga na segunda às 22 horas contra a Costa Rica. Então, tá. E a Copa América vai longe, né? Vai até 14 de sete. Então, nós temos aí quase um mês ainda. O Brasil... Ah, não! Tem jogadores que vão vindo, vão estar vindo conforme se desclassificam suas seleções, né? Sim, sim. Então, até, pelo menos até 2 de julho, o Inter não conta com nenhum desses jogadores. Então, tá. Copa América é isso. Vamos para a Série A do Brasileiro. Série B, ok. Terminou. Série A, então. Nós temos aí a nona rodada. Tivemos Red Bull, Bragantino 2, Juventude 1. Fluminense 1, Alex. Olha aí. Atlético Goianense 2. Como é que isso acontece, Alex? Assisti ontem, assisti. É. Vitória 2, Internacional 1. Como é que isso acontece, meu povo? Corinthians 2, São Paulo 2. Atlético Paranaense 1, Flamengo 1. Grêmio 1, Botafogo 2. Vasco 0, Cruzeiro 0. Cuiar Pá, 5. Fortaleza 0. Que loucura, né, tá esse campeonato. Tá louco. Criciúma 2, Bahia 2. Criciúma tá ganhando 2 a 0. Deixou o Bahia empatar, né? Em casa também. Olha, vou te contar. E amanhã tem Atlético Mineiro e Palmeiras. Primeiro Botafogo com 19, com essa vitória de hoje. Segundo Flamengo 18. Terceiro Bahia 18. Quarto Atlético Paranaense 17. Quinto São Paulo 15. Sexto Bragantino 15. Sétimo Palmeiras 14. Oitavo Cruzeiro 14. Nono Atlético Mineiro 13. Décimo Internacional 13. Décimo Primeiro Juventude 10. Décimo Segundo, perdão. Décimo Internacional 11. Eu disse 13, não. Décimo Primeiro Juventude 10. Décimo Segundo, Fortaleza 10. Décimo Terceiro Atlético Goianense 8. Décimo Quarto, Cuiabá 7. Décimo Quinto, Vasco 7. Décimo Sexto, Coríntias 7. Na zona de rebaixamento. Desculpe. Décimo Sétimo Grêmio, Grêmio que subiu uma posiçãozinha depois dos jogos das encerrados. É o décimo Sétimo com seis. Criciúma, décimo Oitavo com seis. Criciúma que tinha empurrado o Corinthians para a zona do rebaixamento e imposto o Grêmio. E décimo Oitavo acabou cedendo o empate para o Bahia. Ô, Criciúma. É que ele teve o goleiro expulso, né? Eu acho que foi o goleiro que foi expulso do Criciúma. Décimo Nono, Fluminense 6. E vigésimo, Valério. Vitória com seis. Que, Maranhão? Pelo menos uma alegria, né? Pelo menos uma alegria. Está com a gente aí o Di Calheiros. Grande Di Calheiros. Boa noite. O Papo Debuteco está sendo retransmitido pela web Rádio DC em Pacatuba, Ceará. Abraço a todos. Grande Di Calheiros. Aliás, o Di Calheiros tem um programa às oito da manhã que eu gostaria de transmitir aqui na Rádio Santo Sabel, mas nós já temos uma programação às oito da manhã. Mas vamos ver o que a gente pode fazer aí. Um programa musical que é bem o, como é que se diz, o gosto da nossa população, principalmente aqui de Viamão. Porque, em primeiro lugar, a música Gaudela e em segundo lugar, a música Sertaneja Raiz. E que, segundo eu soube, é o programa do Di Calheiros, às oito horas da manhã. E essa rádio DC, alguém tem dúvida que é Di Calheiros, o DC, ou não? A Ipacatuba! Olha só onde é que nós andamos, hein? Ipacatuba, Ceará. Ipacatuba, Ceará. Pois é, hoje, hoje, eu até acho interessante, né, tu participar num dia como hoje aí, que o Leão tomou cinco do Cuiabá, ó, Di Calheiros. E aí, eu quero saber qual é a explicação que tu vai me dizer aí. Se tiver um tempinho. Se tiver um tempinho, entra aí, velho. Que paulada, hein, Odir Calheiros? Cinco a zero, hein? Não, cinco a zero. E mais, né, teve um jogador expulso ali e tudo. Mas mesmo assim, tem que tomar cinco do Cuiabá, por favor, né, Odir Calheiros? Aí não, né? E aí melhorou bastante até o saldo do Cuiabá, né? Que deu uma subidinha. Ele não tinha feito gols ainda. E aí fez dois, fez seis na última rodada e cinco hoje. Desencantou, né, o Cuiabá? Pois é. Aí do Fortaleza foi expulso o zagueiro Brites. Renato Kaiser, atacante, José Wellinson, mas esses acho que foram expulsos depois de serem substituídos. O Brites, inclusive, né, o Marques, ele se envolveu ali numa confusão na beira do campo, né? E o Brites acabou tomando o vermelho depois por uma denúncia. Acho que do VAR, não sei se foi o VAR ou o Bandeirão. Não sei. Alguém denunciou. E aí o Brites foi também... O que é que tá entrando alguém falando em inglês aí, ô, Léo Marques? Tá entrando... Eu botei aqui pra ver o jogo do Cuiabá e Fortaleza, quem tinha sido expulso, e entrou um vídeo junto aí. Então já tirei fora. Pois é, o de Calheiros, se tiver um tempinho aí e quiser entrar pra comentar um pouco esse jogo aí, estamos à disposição, meu amigo. E a próxima fase aí da Libertadores, teremos aí o confronto de dois rebaixados hoje aí, né? Grêmio e Fluminense. Grêmio e Fluminense. É verdade. Aliás, né... O que tá acontecendo, Alex? Que palhaçada ontem do Felipe Melo, hein, ô, Alex? Foi lá, empurrou o assessor de... Deu praticamente uma voadora no assessor de imprensa do clube do Atlético Goianense. E tomou uma virada lá do Atlético Goianense. Olha aí... Esse time do Fluminense eu acho um time muito envelhecido, viu, Alex? Não sei o que que tu pensa, mas... Sim, o Fluminense tá jogando muito mal o Brasileiro, tá melhor na Libertadores, mas não sei se não vai contagiar pra Libertadores, o clima tá muito ruim lá. Não! O Fluminense... Não, 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 para, vira sua boca pra lá. Ainda não, ainda não. Não! Até agosto dá pra consertar, né? Mas o Fluminense jogou muito mal ontem, né? Achou um gol numa falha do Baralhas, o Baralhas errou um passe de bola ali, e o Ganso fez o gol 1x0, mas mesmo no intervalo, quando terminou o intervalo, a torcida vaiou, porque o time tava jogando muito mal. O segundo tempo foi terrível, o segundo tempo, o Atlético Goianense teve várias oportunidades, já poderia ter virado antes, né? E o que aconteceu com o Felipe Mello é aquela estratégia, né? Vamos jogar uma nuvem nessa derrota, vamos falar de mim, né? Não vamos falar da derrota. A gente conhece essa estratégia aí, né? Muito! A imprensa lá não... A imprensa lá não embarcou, não embarcou, ela criticou muito o time, o Diniz também. A gente conhece muito aqui na aldeia, isso. É, é isso mesmo. É o Alex, que consegue inclusive ser reserva do improvisado, ele é reserva do lateral titular e é reserva do improvisado, que é o Guga, que também agrediu um cinegrafista ali, né? Que mesmo? Guga. Xê, mas o que é isso, gente? Mas tu não assistiu, Alex, tu não assistiu sozinho esse jogo? Sabe quem é que estava assistindo de camarote? Ah, o Thiago? O Thiago Silva, isso. É outro que tem há 38 anos, eu acho, 39. E o que tu me diz, Alex? Vai dar uma melhorada ali atrás, ali no sistema defensivo? O que tu acha? Olha, ele tem bastante experiência, teve uma fase muito boa, mas agora eu não sei como é que ele estava jogando, né? Mas está bem complicado, está bem difícil a coisa. E sobre o Felipe Mello ainda, ele foi expulso, o juiz expulsou ele, ele já tinha saído do jogo, ele não estava no jogo, né? E ele foi expulso. O Alex, 38 anos, tem experiência demais para o futebol, né? Tu diz que tem bastante experiência, demais. Eu não sei se tu te lembra, mas ele já tinha aprontado uma dessas de ser expulso, até foi expulso antes do fim do jogo, aquela semifinal com o Internacional, né? Lembra? Lá no jogo lá no Maracanã, ele foi lá e provocou um cartão vermelho para não jogar aqui no Beira Rio. Não sei se tu te lembra no ano passado disso. Sim, sim. Sim, ele não estava em campo, né? Não, lá ele já tinha sido substituído, o Fluminense já tinha sido substituído. Ele foi lá e tal, aí ele foi lá depois no fim do jogo, tomou o vermelho depois do fim do jogo, e aí não pôde jogar aqui no Beira Rio com o Felipe Mello. E os caras ficam com cara desses ainda no seu elenco, né? Não vai longe, né? Não pode ir longe um elenco desse. Eu acho que ele não tem mais condições físicas de jogar futebol. Não, não tem mais. Ele já tinha pouca condição psicológica para jogar futebol, né? Sempre foi problemático. E agora a física não tem nenhuma, né? E ontem, o lance que ele acabou se lesionando para ser substituído, né? Ele se deu mal num tesourão que ele deu no jogador do Atlético Goianiense. Ele foi lá, deu um tesourão e se machucou no lance. Que ele entrou de forma... Porque o cara é assim, né? O cara não consegue mais nem bater sem se machucar. Isso aí é normal, né? Então ele foi lá, deu um tesourão no cara e machucou o joelho. É lamentável, né? O Felipe Melo, jogador que tem bastante... O Diniz gosta da... O Diniz gosta daquela jogada e saiu o goleiro com os pés, os laterais, saiu tocando bola. E já estava manjado do ano passado. Todos os clubes já descobriram como é que joga o Fluminense. Não ontem, mas em jogos anteriores o Fábio já entregou. Foi sair jogando e entregou no pé do atacante. Mas ontem o segundo gol, até não foi o goleiro que entregou, mas foi um jogador, acho que do meio, que entregou, ou o lateral. E por querer sair jogando, não dá o balão. Perdeu a bola, né? Para o rapaz que tinha acabado de entrar, inclusive. Ele deu um passe e no rebote acabou ele mesmo fazendo o gol. Não sei. E aí perguntaram, eu vi até as entrevistas do Diniz. E ele disse que ele começou sendo campeão da série A4, não sei aonde, lá, jogando desse jeito. E ele não vai mudar. Ele não vai mudar o jeito de jogar, porque ele chegou até aqui jogando assim. Então, paciência. Ainda bem que... Ainda bem que nos livramos dele na seleção brasileira. Mas o engraçado é que a torcida lá, ela tem reclamado muito dos jogadores, né? Ela fala, ah, o time sem vergonha, sem raça, né? Mas não se queixa muito dele, não. Não sei. Será que ele está a perigo ou não, Alisson? Não, a perigo ele não está, principalmente pela campanha na Libertadores. Mas não é... Tem torcedor lá que reclama dele, sim. Eu participo de um grupo do Fluminense, o pessoal, o bicho pega para o lado dele, né? Tanto é que no intervalo o time foi vaiado, no intervalo ele estava ganhando de 1 a 10. Sim. Pois é. É isso aí, hein? O Dicaneiros, rapaz, nem me fale, viu? Campeão da Copa do Nordeste, perdeu para o Cuiabá. Tristeza. Agora triste também foi o Inter, perder para o Leão da Lanterna, que não tinha ganhado nenhuma partida ainda. Me ajude. É verdade, mano. É isso. Isso nós vamos falar. Isso nós vamos falar. Bom, olha a Zenilda Rezende chegando aí. Grande abraço, Zenilda. Grande abraço ao Moacir. Hoje, comentei mais cedo, hein? Que tu ainda não tinha chegado. Desculpe, eu ainda estou... Semana passada eu não fiz o programa que eu estava. Eu acho que é uma rinite muito forte, já tomei até antibiótico, mas ainda tenho uma tossezinha. Mas não era o quê? Não. Não, não. Mas não era o dente, não? Não. O dente eu arranquei sábado e domingo eu passei o dia, domingo, segunda e terça, que era só tosse. É. E aí o médico não quis me dar um outro antibiótico para tosse, porque eu já estava tomando um para o dente. Para o dente, o bom mesmo para cicatrizar. Tu arrancou o dente, né? Arranquei, arranquei. É, o bom mesmo ali para cicatrizar é álcool, né, Léo? É muito bom. É muito bom. O álcool ajuda bastante ali, né? É. Foi o que cicatrizou. Pode até ser diluído, viu, né? Não precisa ser puro, viu? Foi o que cicatrizou. Sexta-feira eu não terminei o antibiótico, era para terminar no sábado, mas eu tomei o último sexto de manhã. E aí eu digo, tia, vamos para a alternativa, né? Para a medicina alternativa. Aí sim, eu botei álcool, melhorou bastante. É, o tratamento... É bom com o mel também, o mel é muito bom. Também. Mel igual. É, o tratamento fitoterápico, né, Léo Marques? Exatamente. Exatamente. Conheço bem. Bom, Série A, nós tivemos aí, no meio da semana, dois jogos atrasados da dupla Grenal, né? Não, na realidade não foram jogos atrasados, é. Na realidade, não foram. Não foram jogos atrasados. Jogos da oitava rodada. O Juventude empatou com Vitória um a um. Olha o Vitória aí, só atrapalhando os caúchos. O Juventude em casa, empatou em um a um com Vitória. O Vitor empatou em casa, não em casa, não em casa, mas era mano de campo, mas não era em casa. Foi no Heriberto Rios, Inter 0, São Paulo 0. E o Grêmio normal, o Grêmio botou a toca mais uma vez e perdeu para o Flamengo 2 a 1, né? Podemos falar desses jogos aí? Eu posso falar do jogo do Vitor, eu não vi o do Grêmio, porque os dois foram no mesmo horário, então não tinha como ver. E o do Vitor foi horrível, horripilante esse time do Internacional. É uma várzea, é um amontoado de gente, a própria escalação do treinador é um amontoado de gente, porque ele troca os caras tudo de lugar, ele improvisa absurdamente, tendo jogador nas posições. Então é uma várzea. Aliás, várzea não, porque a várzea, os caras se dedicam e sabem onde jogar. É um amontoado de gente, é uma escolhebação, esse time do Esporte Clube Internacional. Eu estou falando do jogo de quinta, depois vou repetir tudo do jogo de hoje. É um amontoado, é um time que não tem nenhuma técnica, não tem nenhuma tática, não tem dedo de treinador nenhum. Aliás, o treinador é distribuidor de camiseta. Ele vai no vestiário, dá as camisetas para os caras, que agora todo mundo tem seu número, então ele vai lá e dá as camisetas, é só o que faz. É pavoroso esse time do Internacional. E eu acho engraçado que o seu Alessandro Barcelos ainda fala em título, que o objetivo do Esporte Clube Internacional é o título do brasileiro. jogando desse jeito, ele vai ter o título da segunda divisão no ano que vem, que vai ser rebaixado de novo. Se continuar com esse treinador, do jeito que está jogando o Internacional, vai ser rebaixado de novo. E esse cara não está enxergando isso. É lamentável, lamentável. Desculpe o desabafo. É, mas demite ele agora, ele vai dizer que saiu com aproveitamento de líder. É, está louco. Ele só fala em números, mas título ele não consegue, né? E ô Léo, antes que eu me esqueça também, tá? Só um pouquinho, só um pouquinho. Nem aproveitamento de líder ele tem mais, já perdeu e... Não, mas é que na entrevista, é que na entrevista depois do jogo de quarta, ele disse, não, se nós tivermos as duas atrasadas, nós estamos lá na liderança. É, pois é. Fale. Não, eu ia te dizer, quando tu corrigir lá o nome do Roberto, na nossa capa lá, dá uma corrigida no meu ali, que também tem um errinho ali. Mas beleza. Tá, não, eu corrijo. Só pra aproveitar. Pode deixar que saiu amanhã. Eu falo aqui, não é por nada, viu, Léo? Que depois eu me esqueço. Então, eu já falo aqui pra lembrar, né? Não, é bom que vocês... Porque eu fiz e não revisei. Eu até botei no grupo, que era pra vocês revisarem, mas também passou batido por vocês. Não, confira o meu presidente. É, pois é, mas não dá. Não dá. Mas eu conserto, amanhã já estará consertado. Botar filtro nas fotos. Não, Alex, ali tem Photoshop ali, não vai atrás. Tu acha que é tudo bonitinho assim? Não, não é, não. Tem mexido ali. Tem mexido. O Internacional em São Paulo e o... É, Internacional em São Paulo e Grêmio e Flamengo. Acho que nenhum de nós quatro assistiu Grêmio e Flamengo, né? Mas se quiser comentar alguma coisa, por favor. É, eu não assisti, pessoal, mas eu, assim, acompanhei as escalações, né? E confio muito no mestre Paulinho, né? Que o Paulinho falou que o Grêmio jogou bem e tal, não sei o que, isso e aquilo, né? Eu não entendo essa paixão aí pelo João Pedro Galvão, que o Renato insiste. Já é uma substituição que ele vai ter sempre que fazer e hoje até nem sei se fez. Mas lá na quarta fez, né? Na quinta, né? Desculpa. O JP Galvão já está todo mundo sabendo que ele não vai renovar contrato, né? O Grêmio não vai comprar ele. Então eu não entendo essa insistência de colocar um jogador que também não tem motivação nenhuma, né? Porque ele sabe que não vai ficar. Ele não tem esperança de ficar aqui, certo? Então qual é a motivação do jogador para atuar sabendo que vai embora? Eu não entendo essa lógica, né, do Renato. Assim como o Codê teve essa mesma lógica com o Luiz Adriano. Todo mundo sabia que o Luiz Adriano ia embora. Pois o Luiz Adriano jogou quase todas as partidas do Campeonato Gaúcho aqui. Então tem algumas coisas que são realmente inexplicáveis, que os treinadores fazem. E me parece que não tem uma direção que tenha, assim, poder sobre o treinador. O treinador faz e acontece e fica por isso e não é cobrado de maneira alguma. Por quê? Porque ele sabe que se ele for demitido ele vai ganhar um dinheirão. Então os clubes levam até a última para demitir um treinador. Então tem que ter, sim, cobrança, tem que ter hierarquia, não é porque o cara tem uma remuneração de um milhão por mês e o dirigente lá, sei lá eu, se tem remuneração ou se tem é pouco, perto do que esses caras ganham. E aí ele se acha acima do dirigente. Bom, tem um que se acha acima do presidente, inclusive. Mas fazem umas aberrações inexplicáveis. E aí só a idolatria para defender esses caras. Só quem... Porque a gente vê de um lado ali uma defesa de idolatria do treinador Renato. Aproveitando e falando do jogo do Grêmio e do Inter junto. E o do Inter nem isso não tem. Porque nem a torcida quer saber dele. É só o presidente que quer ele. A gente não vê ninguém, assim, vindo a público defender o trabalho do CUDE. A não ser ele mesmo o presidente. Não, tem um viamonense aqui. Tem um viamonense que trabalha na Rádio Grenal, lá, não vou nem citar o nome. Tá bom, mas... Até porque é pré-candidato à prefeitura aqui. Mas defende de um excedente o CUDE, chega assim. Mas, Valéu, eu vou te dizer que eu acho que ele defende para fazer um personagem ali. Eu posso acreditar. Não, eu acho que é para fazer um personagem, sim. Porque ele está naquela mesa ali para defender o Internacional, defender as bandeiras do Internacional. Então, eu acho que ele faz esse personagem de defender, de não querer criticar. Até porque, como o próprio presidente defende, ele não quer ir contra lá o presidente do Internacional. Mas é lamentável, né? Natan Fernandes... O Natan, não. O JP foi substituído, só para te responder aí, pelo Natan Fernandes. Hoje? Hoje. No dia hoje. Não, então, está certo. Mas não deveria nem sair jogando, né? O próprio comentarista da transmissão, que é neutro, não é nem do Rio Grande do Sul, né? Não sei onde é que vocês assistiram o jogo do Grêmio hoje. Mas ele disse que é inconcebível que os dois guris do Grêmio sejam reservas e o JP saia jogando. Não tem porquê. É verdade, eu assisti pela Sport TV, não pela Premiere. É, mas é esse mesmo. É esse mesmo, é esse mesmo. É, esse mesmo. Na partida contra o Grêmio, acharam uma desculpa lá, que um guri do Flamengo entrou e acabou com o jogo. Ah, mas por favor, né? É, querer jogar uma derrota nas costas do menino Araújo, que entrou, mas quem é o Araújo na fila do pão, para ganhar o jogo sozinho do Grêmio? Porque veio essa desculpa, né? Até no nosso grupo ali, um cara que eu admiro muito, o nosso Paulinho Nunes. É, pois é, o Araújo entrou e acabou com a partida. Fez dois gols. Mas o Grêmio não pode ficar à mercê da derrota para o Araújo. Pô, por favor, né, cara? Não, não pode. Não pode, não. Tem coisa errada aí. Entendo toda essa questão aí do tempo que ficou sem jogar e tudo, mas, por outro lado, ficou descansando também esse tempo, né? Não ficou se desgastando. E tudo que o Grêmio Reclamava era do excesso de viagens. Todos os iludidos aí, que ganharam do Strongest, ganharam do Ashpato, e acharam que o Grêmio era a oitava maravilha do mundo. E não é. A gente viu que não é. Olha a campanha do Grêmio no Campeonato Brasileiro. E vou dizer mais, talvez até esteja sendo um pouco, muito rígido ao cobrar do Grêmio, né? Mas vejam só, até reiniciar a jogar o Campeonato Brasileiro, o Grêmio não estava na zona de rebaixamento, mesmo com jogos atrasados. Pois foi só ele começar a jogar que ele entrou na zona de rebaixamento. Quer dizer, o problema é o Grêmio. O problema é o Grêmio quando joga. Antes de iniciar a jogar, o Grêmio não estava na zona de rebaixamento. Hoje ele está porque começou a jogar. Então isso precisa ser dito, isso precisa ser enxergado pelos defensores aí desse treinador que faz tudo o que quer, tudo, os absurdos que ele faz, em nome de uma idolatria. Isso tem que acabar, porque senão, realmente o Grêmio é mais candidato a rebaixamento do que o Inter que tu está falando, Leomar. É. Não, também acho que é também, mas o Inter é candidato. Agora, quanto ao Inter, mas o Inter tem de onde tirar, Leomar. É, mas deixa assim... Quando voltarem os jogadores, e talvez esse treinador não esteja nem mais aqui, tomara Deus, mas quando voltarem os jogadores que estão na seleção e os lesionados, vai ser diferente, não é? Vai ser diferente. Sim, sem dúvida. O time é outro. Não, o problema não é só os jogadores, é o nosso treinador, esse time não tem nada. Mas falando do Grêmio, é minimizar demais a derrota do Grêmio, dizer que é o cara que ganhou, o guri que ganhou, pelo amor de Deus. É que nem hoje vão dizer, eu não escutei os comentários, mas deve ter dito, ah, se não fosse aquele pênalti, ah, pelo amor de Deus, era para estar 4-5 a 0. Com esse time do Vitória, podia ter dado pênalti, mas o Inter dá para ter ganho de 4-5. E aí chega uma partida, final de uma partida, pá, por favor. Numa boa, numa boa, esse jogo assim, jogo jogado, se o Inter jogasse a bola que pode jogar, não a bola que jogou, com a bola que jogou não, mas com a bola que pode jogar, esse gol de pênalti do Vitória, seria o gol de honra dos 4-5 a 0. Exatamente. Porque o primeiro gol entregou hoje, né? Exatamente. Olha, e não foi o René, hein? Não foi o René que entregou hoje. Aquele primeiro gol foi estilo Fluminense, que eles estão jogando atrás ali. É, mas se perderam ali, né? Se perderam ali, o seu Thiago Maia, que me desculpe, mas ele errou feio. Mas isso é tudo... O Vitor errou chute também. É, isso tudo é consequência de improvisações, né? De improvisações. O que que o treinador me coloca, o Robert Renan de lateral esquerdo? Mas qual é, assim, ó... Qual é a vantagem de ter o Robert Renan de lateral esquerdo? Então, pra que que tu contratou o Bernabéi? Pra quê? Não foi barato, eu acho, o Bernabéi, né? Não deve ter sido barato. E aí tu contrata o Bernabéi pra ele ser reserva do Robert Renan improvisado. Não tem explicação. É o mesmo caso do Guga lá no Fluminense, que é reserva do improvisado lá na lateral direita. Não, não dá. Não dá pra aceitar esse tipo de coisa, não. E olha, o treinador hoje se livrou porque logo em seguida veio o jogo do Grêmio. E aí tapou, né, a entrevista. E o Grêmio já levou um gol logo no começo? É, e aí não teve a entrevista, né? A gente não ouviu a entrevista do treinador. Pra ouvir as bobagens, que a gente quase nem entende mesmo, né? O que ele diz, mas pra ouvir as bobagens que o treinador do Internacional diz. E tá sempre de briguinha, né? Sempre brigando com alguém, sempre discutindo com alguém. Sempre achando desculpas. Lá no jogo contra o São Paulo, olha, o São Paulo veio a não fazer nada. Mas ele viu que o Inter veio a não fazer menos ainda. Então, no segundo tempo, o São Paulo cresceu na parada. E olha por pouco que o Inter não acabou até perdendo aquele jogo. Porque criar mesmo chance, o goleiro Jandrei não fez defesa. O nosso fez. O nosso fez várias. Não é possível que o Internacional, jogando em Criciúma, com a torcida, eu acho que 90% a seu favor, não dê um chute a gol pro Jandrei defender. Não, é contra o São Paulo que nós estamos jogando, não é contra o Real Madrid. Que o Grêmio foi lá jogar a final do Real Madrid e não deu um chute a gol. Agora o Inter vai jogar com o São Paulo aqui em Criciúma. Com todo o apoio da torcida, empurrando. E ainda assim, não dá um chute a gol e escapa de perder porque o nosso goleiro... Não, não, não. E o seu Codê acha que tá tudo certo. E ele acha que tá fazendo as coisas certas. Isso é o pior. Porque tu jogar mal é do jogo. Agora tu jogar mal e repetir aquilo que tu tá fazendo, aí não tem explicação, né? Jogar mal é do jogo. Mas jogar todas as partidas mal, todas as partidas mal escaladas, todas as partidas mal treinadas, não é do jogo. É incompetência. Porque tu podia hoje perder pro Vitória, ok? Tu podia, mas tu podia ter perdido pro Vitória jogando. Olha, o goleiro foi o melhor em campo do Vitória, foi horror de bola fora, foi massacre. Não, rapaz. Não. E outra. O que que aconteceu com o menino... O Gustavo, do Inter. Gustavo Prado. Que passe, hein? Não, mas o que que aconteceu com o Gustavo Prado, que lá no jogo lá contra o São Paulo, ele foi pro banco. Mas se não jogou o Maurício e não vai mais jogar o Maurício porque foi vendido pro Palmeiras, tinha que ter entrado o Gustavo Prado. Pra que jogar com três volantes? É isso que a gente tá falando, né? Não tem explicação. Agora hoje, de novo, três volantes contra o Vitória, mas quem é o Vitória, pro Inter ter que jogar com três volantes contra o Vitória? Não, cara. Alex e Roberto, pode comentar do jogo. Os dois jogos, já emenda, porque os dois jogos pareciam iguais, né? Aquela... Sim, sim. Que horror. O jogo do São Paulo, o goleiro do Inter que garantiu esse ponto pro Inter, né? O goleiro do Inter fez duas boas defesas. O jogo do Grêmio na quinta, o Flamengo tava com vários jogadores na... Foram convocados pra Copa América, né? O Flamengo não tava com o time ideal. O Arraçaeta, o Bulga, e parece que no primeiro tempo o Cebolinha se machucou também. Então o Flamengo tava bem descaracterizado, né? O Pedro, né? E o Pedro, é, também. Então, eu acho que o Grêmio, na verdade, escapou, porque estavam falando que o Grêmio, um rapaz da rádio, se tivesse mais cinco minutos, o Grêmio ia empatar. Eu acho que não. Não, mas desculpa, o Pedro jogou sim. O Pedro jogou. É, eu sei que o Cebolinha saiu no primeiro tempo e mais alguém. É que eu não acompanhei o jogo, né? Eu vi depois os melhores momentos. E o jogo de hoje, o jogo de hoje do Inter, o primeiro tempo foi horrível, horrível. Foi um dos piores que eu vi. O gol que tomamos, o primeiro gol, o gol estilo Fluminense, que ele está jogando de trás ali. O Vitão errou o chute. O Thiago Maia com a bola dominada, deixou a bola escapar. Foi uns três patetas ali, né? Muito mal o Inter. No segundo tempo ele melhorou bastante. Bastante não, melhorou um pouco. E conseguiu aquele gol, né? E lamentável, tomar um gol 50, 51 já no segundo tempo. Um lance complicado. Mas é isso. O jogo do Grêmio eu não acompanhei. Hoje eu não acompanhei porque... Depois do jogo do Inter eu saí. Sobre o Inter eu acho que, que nem o Valério falou, Vai melhorar muito quando voltar o grupo completo, o Alô Patrick. Mas até voltar o grupo completo, onde é que o Inter vai estar na tabela também, né? Porque o que a gente viu hoje foi o pavor, né? Eu acho que vai melhorar, mas não vai melhorar muito. O ex-treinador vai melhorar porque os jogadores são melhores. Mas não vai melhorar muito. Roberto. Sobre o primeiro jogo o Inter e São Paulo, O primeiro tempo, Foi um dos piores jogos que eu assisti nesse campeonato. Um dos piores... Por que pior? Porque o São Paulo estava muito ruim E o Internacional estava pior ainda. Quando um time tem o seu goleiro em destaque, É sinal que alguma coisa não foi bem. E o Internacional, ele conseguiu não jogar Do primeiro minuto ao último minuto de jogo. Tanto é que o São Paulo cresce no segundo tempo. E é salvo pelo goleiro Internacional, Salvo pelo Fabrício, né? Porque em duas oportunidades, Com o Lucas, que não é um mau jogador E sabe bater na bola, O Lucas, no dos lance, ele chuta E o Fabrício defende milagrosamente, né? E aquela cabeçada também dele. Então, o Internacional não está fazendo... Não está apresentando bom futebol, tá? Tem muita coisa errada ali. Eu até confesso que eu começo a acreditar um pouco Naquela... Naquele dito, né? Que muitos falam, Que o Kudê, quando ele começa assim, Ele quer ir embora. Do clube. Ele fez isso no Atlético, Fez isso no Internacional, Lá na sua primeira passagem, E agora está fazendo de novo. Quem tem que enxergar isso É o presidente, Porque o Kudê é o empregado do clube. Ele recebe, E não é pouco, Para apresentar um produto De boa qualidade. Ele tem os jogadores Que o Internacional trouxe, E são bons jogadores, E ele fica fazendo esse Esse revezamento ali De jogadores fora dessa posição Com os jogadores que foram contratados Na posição. Eu vou emendar agora lá Com o jogo de hoje também Que não é muito diferente. Não é muito diferente Porque o Internacional Ele não vem apresentando Um bom futebol, né? Mas eu tenho uma coisa para fazer Falar sobre arbitragem. O pênalti daquele ali Foi pênalti, todos nós vimos, né? De sã consciência, Todos observaram que o Alário Ele está atrás do jogador, Não está nem na frente do jogador, Está atrás do jogador, Quando ele vai dar o bote no jogador, Ele atinge a linha da cintura do jogador, É pênalti. Mas, Roberto, Só me permite, Ele não foi dar o bote no jogador, Ele foi chutar a bola, Porque ele nem viu o jogador. Sim, ele foi dar o bote na bola, No lance, né? Porque o jogador estava na frente dele. Valério, Eu não posso acreditar Que o Alário não enxergou Aquele jogador na frente dele. Não, ele estava de costa, Roberto. Estava de costa. O jogador estava nas costas dele. Ele se virou, E ao se virar, Ele pegou o jogador. Tá, mas aí, Então, Concordo, Roberto, Eu concordo com o Valério. Ele estava de costa para o jogador E se virou e mirou a bola. Só que o jogador Deu um toquezinho na bola E tirou do pé dele E ele acertou o jogador. Para mim, Ele não viu o jogador. Então, Isso prova, Isso prova Que toda sustentação Que nós viemos falando sobre Está faltando alguma coisa Para o técnico dele. Está faltando. Será que alguém, Alguém mais ligado ali Não gritou ali, Olha, falta... Terminou o jogo. Terminou o jogo. Eu acho que falta Fundamento Fundamentos Para muitos atletas ali. E outra, né, Roberto? Tem uma outra questãozinha, né, Roberto? Até a bola chegar ali Naquele momento Que ele chuta Tenta chutar a bola E acerta o jogador Ela deu uma perelecada ali Como se diz, né? Bate aqui, bate ali, bate aqui, bate ali E nenhum jogador do Ito tirou a bola. Sim, a bola ficou pingando, né? Ficou pingando, como dizem. Sim, mas nenhum zagueiro tirou a bola Deixou ela continuar perelecando ali Até chegar na cara do gol. Na realidade, Não foi só nesse lance. O Ito fazia Foram três escanteios Até esse pênalti Três escanteios com vitória Dando um suporco dentro da área do Ito E o Ito não soube sair. Está louco, meu velho. Está louco. Exatamente. Dá um balão nessa bola lá para frente, né? Terminou o jogo. Terminou o jogo. Como é que o Ito foi... Já seria uma vergonha, né? Já seria uma vergonha. Como é que o Ito foi campeão mundial Contra o poderoso Barcelona? Inclusive, essa semana eu ainda vi Uma entrevista do Ronaldinho Gaúcho Perguntaram para ele A pior derrota da tua vida Ele disse mundial em 2006. Como é que o Ito ganhou? Segurando a bola na frente O melhor jogador do Ito é o Jarlene Segura a bola na frente Não, eles dão um balão para frente O time todo recuado Dão um balão O time todo recuado Dão um balão para frente Pega o jogador adversário de frente e volta Dá um balão Volta Porra! Mas o pior é o seguinte O pior é que o Inter não estava nem ganhando o jogo Para estar recuado Pois é Pois é E dele balão para frente Dele balão e os caras vêm Ah, por favor Pega a bola na intermediária Pega a bola na intermediária Joga lá para o goleiro de volta Dá três passos para o zagueiro Para o lateral e para o goleiro Ah, por favor E aqueles levantamentos ali Da intermediária para a área adversária Que pega o zagueiro e o goleiro sempre de frente Sempre de frente Não dá em nada Mas o time como o Internacional montado hoje Que nós assistimos Ele não vai oferecer mais do que isso Por quê? São quatro defensores Quatro defensores E mais três volantes O mais agudo Acho que estava ali já no início Eu acho que era o Aranques Não me engano É, ele botou o Aranques Ele botou o Aranques A fazer o papel de armador E ele não era Mas também não deu Não adianta O time que não tem Não tem um sistema De ofensividade Ele vai sofrer isso Porque o Internacional Fica jogando Essa bola miudinha ali atrás E aí ele vem para uma entrevista Dizer que O time tem mais Posse de bola Que qualquer outro time No campeonato brasileiro Mas compensação não ganha jogo Não ganha jogo E hoje, né Roberto Hoje ele acavalou Não sei se vocês concordam comigo Ele acavalou O Johan e o Vanters Ali na esquerda Um em cima do outro Mas exatamente Eles estão caraca O Johan O Johan Não, não Mas o Johan Ele é meia de armação Ele era para ter jogado no meio Lá na função do Alan Patrick E ele colocou O Vanters A fazer a função do Alan Patrick Só que o Vanters Caia para a esquerda Porque é o cacoente dele E aí ele Bolava Mas é essa Invenção dele Que está dando errado É esse Invencionismo dele Que está dando errado Ele botou Um zagueiro De lateral esquerdo Tá E o lateral esquerdo Reserva Estava no banco Como muita gente Ele colocou Golante de zagueiro E o zagueiro Reserva Está no banco É isso Daqui um pouco mais Se deixar Se a direção Não tomar uma providência Não chamar ele Para conversar Ou até mesmo Mandar ele embora Daqui um pouco Ele vai botar o goleiro De centroavante Pode escrever O que eu estou falando Mas eu quero fazer Alguma observação Sobre a arbitragem O jogo já tinha terminado Já tinha dado O tempo de desconto Da arbitragem É um risco Tremendo Não interessa Eu estou falando No geral Não é porque O Internacional Tomou Sofreu 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 Um gol de pênalti Além do jogo Já ter transcorrido Mas eu estou falando Que isso é temeroso Para a arbitragem Outro detalhe E aí eu vou A favor da arbitragem Não adianta Os jogadores do Inter Ir para cima Da arbitragem Depois que ele Deu o pênalti Depois que Foi contemplado O gol Na penalidade Não vai adiantar nada O que eles tinham que fazer Eles não fizeram No tempo necessário Agora O árbitro Teve todo aquele Aquele enrosco Aquele grito Aquele Não foi Porque vai no VAR Saiu a bola No meio de campo Ele terminou o jogo Esse troço De reclamar Esse troço De reclamar A gente está cansado De saber Jogador brasileiro Não vai adiantar Tem essa mania Jogador brasileiro Tem essa mania O cara foi no VAR Revisou Marcou Não tem mais volta Exatamente Então tem que começar Tem que começar A punir esses caras Que vão reclamar Que fica na frente O juiz Quando ele vai no VAR Mas eu queria Eu queria Fica na frente Quando ele está voltando Para marcar O jogador Fica na frente Reclamando Tem que começar A punir Ou dar um cartão amarelo Ou alguma coisa Que eles param com isso Ou se o juiz Foi no VAR Viu Pronto Eu gostaria de saber Brasileiro Marques O que que hoje Eles cercaram o árbitro Depois que terminou O jogo Reclamando o pênalti O que que eles queriam Reclamando o pênalti Mas eles tiveram Eles tiveram Mais de 90 minutos Para jogar futebol Mais de 90 minutos Quem nos manda Boa noite É o Frouen Palácios Que hoje está de aniversário Um grande abraço É verdade Equatoriano Que está lá curtindo a gente No papo de boteco Um abraço Toei Frouen Espero que tenha sido Um grande Feliz aniversário Como é que se diz Em espanhol Roberto Cumple aniversário 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 Esse aí, nem se ele me convidar, eu acho que... Ah, eu não me animo, não, cara. Não, aí é mais difícil. Sobre o Grêmio, o presidente Léo Marques. O Grêmio está com o costume assim, olha só o que eu vou dizer agora. Já não é de hoje, o Grêmio está centralizando muito o seu futebol num jogador só. O Soares, quando estava no Grêmio, se não resolvesse, o Grêmio não jogava. A túpla de zaga, Jamel e Cana, se não jogasse, era problema. Se machucou o centroavante, esse aí, o Diego, né? E hoje o Grêmio foi apático. O Botafogo, toda bola que ele pegava era perigo de gol. E quando o Grêmio pegava essa bola, ele parava ali na marcação, porque não tinha esse final de jogada que o Renato está acostumado a fazer. Outra coisa, eles têm que... O Valério tem razão sobre o Jatapê. Ele tem que botar aquele menino ali, que o menino vinha jogando bem. Se tem um jogador que está para ir embora, isso é certo? Pô, começa a dar mais limitagem, começa a dar mais rodagem para o jogador da categoria de base, que está se destacando. Se ele não continuar apostando na gurizada que estava apostando e o Grêmio estava jogando um pouquinho melhor, olha, o Grêmio vai ter muito problema ainda. Pelos dois jogos que a gente assistiu essa semana, terão muitos problemas. Terminou o jogo lá em Caxias, 0x0, o Caxias ficou aí com a Ferroviária. Eu fiquei devendo só o lance de impedimento do São Paulo, do Caleri, e foram muitas reclamações, mas realmente ele estava impedido, tanto que o VAR revisou e assinalou para o juiz que ele estava em situação irregular. Aí muitas reclamações, e até no meu privado veio, eu disse o seguinte, vocês lembram Edenilson, na época que era do Internacional contra o Corinthians? Pois é. Vocês lembram de alguns lances decisivos que tiraram a possibilidade do Internacional participar do título? Pois é, a mesma coisa. Não, aquele do Edenilson, aquele do Edenilson era o gol do título. Não, mas tudo bem. Ele era o campeão. É, mas estava impedido. Não, estava impedido, claro, estava impedido. Mas é isso que eu faço para eles, entendeu? Esse eu não me queixo. O lance do Edenilson eu não me queixo. O que eu me queixo é do lance, em como é que era aquele centroavante uruguai, que estava de costa para o goleiro Cássio, o Cássio, o Abel, Abel Hernandes, ele estava de costa, o Cássio foi para cima dele, não estava na pequena área, e mesmo assim o juiz deu falta no goleiro. Aí sim, e o pênalti do Ramiro. Agora o impedimento do Edenilson, tudo bem. É, esses dois lances aí que o Valério citou agora, realmente a arbitragem errou. No momento que o Cássio vai ao encontro da bola, é ele que está fazendo a ação, não é falso, o atacante. Pois é, exato. Aquele pênalti do Ramiro já teve mais de 100 pênaltis assinalados, até menos do que aquele. É. Mas eu tenho isso, do Galeri, então, esses eu não posso concordar, estava em situação irregular. É, e amanhã tem o jogo, então, o Atlético Mineiro e Palmeiras, vai ser um grande jogo, um bom jogo aí, que são dois times que estão ainda na parte intermediária da tabela, mas são dois grandes times. E aí o Palmeiras sem o Hendrick, que agora nem vai ter mais o Hendrick, ele não volta mais, acho. Terminou a Copa América, ele já vai para o Real Madrid, né? É. Bom, Caxias terminou em 16º com 6 pontos. Uma posição acima da zona de rebaixamento. Luiz Wagner Machado, teu boa noite. Só um pouquinho, Luiz, está vazando o áudio teu aí, tá? Eu não sei se está com alguma coisa ligada. Aqui não tem, aqui no estúdio, é o vizinho, como eu falo, aqui é um lugar provisório, e aqui sempre aparece, entendeu? Mas não tem problema, porque aqui é um lugar provisório, não temos um estúdio adequado, mas é o que eu digo, né? Como a gente faz transmissão, a gente faz o melhor, né? Valeu, Sotelena. Nossa, com a chance. Vamos falar de Série A2, porque hoje eu narrei um jogo do Futebol com Vida contra o Aimoré. Como é que um time faz o Mazeiro e depois vaza dois gols no final do jogo, hein? É o que aconteceu, né? No jogo do Futebol com Vida e Aimoré. Os dois times jogaram um campo ensopado, um campo que ficou ensopado d'água, e ficou exatamente... O Futebol com Vida, aos 32 minutos, o Nicolas fez o gol, mas o Aimoré, a partir dos 50 minutos, o Tênis e o Vagnão fizeram os gols no final do jogo. Os gols do Aimoré foram feitos no final da partida, graças ao campo ensopado de água no estádio Cristo Rio em São Leopoldo, hein? Eu assisti e narrei o jogo pela nova Via Mão Web. Vou passar aqui os outros resultados. Teve surpresa! E novo líder! Vocês gostam de notícia de novo líder? Ando aí! É, mas então, olha o que aconteceu hoje! Monçom finalmente perdeu para o Interesse M pelo placar de 3x0, hein? Olha só, o Interesse M, hein? Tivem também pelotas ganhando do São Gabriel, o Cruzeiro empatando com o Cruzeiro. Olha, essa rodada prometeu surpresas, hein? Ô Luiz, o Cruzeiro empatando com o Cruzeiro? É, Cruzeiro empatou com o Gaúcho de Passo Fundo, 0x0. Tá, não é hoje. Aí outra, o Grêmio Esportivo Brasil, o Grêmio Bagé, né? No caso, ganhou do Lajardense. E é o próximo adversário do Futebol com Vida. É... É o Grêmio Esportivo Bagé. Lá de Bagé. Mas tu não falou que vai narrar o Brasil o Futebol com Vida? Vamos narrar, né? Porque nós temos aí a Pelotas TV que vai transmitir. Eu assisti um jogo do Pelotas e os candidatos botaram narração, botaram o áudio ambiente do estádio. Mas tu vê, eu vou narrar utilizando o áudio da torcida. Veja só como é que estão as coisas. Temos também a classificação, o Inter SM no Pi tem 14 pontos junto com o Pelotas e o Monson. Só que o Monson até ali estava em Vida. Pois não é que perdeu para o Inter SM e está pelo saldo de Rous? É! O Inter SM e o Pelotas estão com 100 saldos e o Monson com 5. E o saldo é interessante. O Inter SM está em primeiro no Pi. o futebol com... Depois eu vou passando aqui uma informação interessante. Olha só, o Pagê que o adversário do futebol convida sabe conectar em quarto com 13 pontos. O Aimor é com 11, o Lajatense com 11, o São Gabriel que perdeu ontem com o Pelotas foi para o 5 e o futebol convida com 2 pontinhos. O próximo jogo é quarta-feira contra o Grêmio Pagê aqui no Vila Aventura e no domingo possivelmente com a nossa narração vamos fazer de novo porque o Grêmio vai ser no sábado e no domingo quem vai comandar sou eu, quem vai mandar enviar a mão sou eu. Vamos ter Pelotas e Futebol com Vida na rodada de número 9. No próximo final de semana a rodada 10, né? Rodada 10 aí do campeonato da série A2, a rodada de número 10 que tem Futebol com Vida e Pelotas lá em Pelotas 3 da tarde estaremos narrando para todos vocês. Qualquer exclusividade no meu rádio de Viabão só nós que temos, né Valério? O recado do Júlio César Fontoura boa noite para você sou gremista mas o meu time está muito ruim está faltando eles entrarem no jogo deixaram o futebol no Rio Grande do Sul. eu queria até chamar a atenção um pouquinho sobre essa estratégia do Grêmio, né? Jogou a partida de hoje lá no Espírito Santo praticamente abrindo mão, né? do mando de campo. O que vocês acharam? Eu acho que a estratégia não foi boa. Botou o Botafogo lá com a torcida em ampla maioria. Deixou de ter de casa aqui, né? É óbvio que ali para cima e de São Paulo para cima esses estados aí que não tem com exceção de Minas Gerais que tem o Atlético e o Cruzeiro os outros estados torcem para Rio e São Paulo é Flamengo é Corinthians é Botafogo aqueles caras torcem tudo por lá. E olha a maioria a maioria a justificativa é que daí o jogo de volta também não vai ser no Engenhão e aí vai fugir do gramado sintético mas o jogo vai ser em Brasília e em Brasília a maioria vai ser torcedor do Botafogo também até porque qual é o nome do estádio lá em Brasília? Mané Garrincha Mané Garrincha um dos maiores jogadores do Botafogo então o Botafogo vai estar em casa tem jogo em casa estão tudo em casa quer ver uma coisa quer ver uma coisa o Grêmio jogou lá no estado do Espírito Santo porque lá tem gente que torce pelos times do Rio de Janeiro e São Paulo a maioria de alguns estados do Norte só assim na boa o Grêmio era pra ter jogado aqui no sul do país Santa Catarina Santa Catarina torce pra Grêmio e Inter a grande maioria torce pra Grêmio e Inter Paraná já não mas Santa Catarina é lembrando lembrando que o Grêmio vai ser no Paraná porque no Paraná também tem muito gaúcho hoje o Grêmio não poderia ter jogado em Criciúma porque o Criciúma jogou ali mas poderia ter jogado em Florianópolis que é onde inclusive o Inter vai mandar um jogo contra é o Inter ou o Grêmio que vai jogar é o Inter o Inter vai jogar no estádio do Figueiredo contra o Corinthians então é isso o Júlio César tá dizendo deveria ter jogado em Curitiba como nos outros jogos eu também acho pelo menos se estava disponível a história é o seguinte que o Grêmio ganhou um dinheiro pra jogar lá no Espírito Santo e em Curitiba ele estava tendo despesa porque ele tinha que pagar as despesas lá do estádio no Curitiba e tal e não sobrava grana nenhuma pode ser tudo bem mas eu acho que por um lado por um lado Valério pessoal por um lado em Curitiba onde vai ser o Grenal não sei como é que vai ficar esse estádio do Conto Pereira porque saiu uma matéria dizendo que o Conto Pereira está sendo com problema da arquibancada uma parte da arquibancada eu já olhei essa matéria é segundo segundo a diretoria do Coritiba disseram que não tem nada de anormal que o estádio está em plenas condições constantemente vistoriado pela defesa civil inclusive e que não há nenhum problema agora me preocupo é o Grenal do sábado mas isso é óbvio que os caras não vão liberar um estádio por um jogo dessa grandeza apesar de que eu acho que não vai lotar porque não é aqui mas igual vai ter um grande público que eles não vão liberar se não tivesse condição isso aí é óbvio não tem esse problema não tem esse problema é e o Júlio César Fontoura diz aí e aí perde mais uma partida que e aí realmente tem tem razão né o Júlio César Grêmio está já batendo na cota de derrotas aí né do campeonato brasileiro agora campeonato brasileiro é um campeonato imprevisível né é time goleando é time se preocupando com o rebaixamento isso é só o começo vocês vão ver até o mês de dezembro o que vai ter de rodada aí o que vai ter de rodada vejam só né o Grêmio em 38 rodadas no campeonato passado perdeu 12 partidas neste ano em 7 rodadas já perdeu 5 tá então isso é um comparativo aí né com o que a gente está vendo já o Inter no ano passado em 38 rodadas perdeu 13 jogos e neste ano o Inter em 7 rodadas perdeu 2 jogos está bem mais equilibrado o time do Inter é porque quer ver uma coisa eu estava vendo uma coisa o time do Inter e do Grêmio estão se focando exatamente nas competições sul-americanas acredito que o campeonato brasileiro seja uma segunda da hipótese até pode ser há duas semanas atrás mas isso aí passou né o Grêmio vai jogar só em agosto é em agosto e já saiu os locais já saiu os locais o Inter o Inter desde o início do ano o seu presidente diz que o objetivo do Esporte Clube Internacional é o campeonato brasileiro não é Copa Sul-Americana se fossem libertadores eu até aceitaria mas não é então o Inter não tem o Inter não está melhor que problema das suas próprias pernas não é porque ele está focado na na Sul-Americana posso dar um destaque aqui saiu a tabela dos locais dos jogos da Libertadores e da Sul-Americana o Grêmio vai disputar seu jogo contra o Fluminense primeiro jogo em casa e o segundo fora o Inter contra o adversário lá da Argentina o primeiro vai ser na Argentina e o segundo possivelmente no Beira Rio não não já saiu já saiu a tabela não Luiz não não o time que vem da Libertadores ele joga a segunda em casa é verdade mas vai ser no mês de julho sim mas tu está enganado o Inter joga a primeira em casa e a segunda fora não mas se saiu essa semana a tabela estava vendo a tabela essa semana saiu a vantagem é de quem vem da Libertadores Luiz é verdade não saiu a tabela saiu a tabela na Cubibó essa semana quem sabe eu estou enganado mas vamos dar uma olhadinha e o Júlio Sérgio Contora diz que no ano passado não sei se é nesse ano 31 jogos 30 gols sofridos é bem ruim eu acho que é nesse ano é o Grêmio 31 jogos foi Valério tem razão o Luiz Wagner é 16 de 7 Rosário Central Central e Internacional dia 23 de 7 Internacional e Rosário Central bom mas então é uma vantagem aí pro Inter muito bom não se inspirava eu achei que o time que vinha da Libertadores tinha vantagem mas então e ainda tem essa vantagem porque jogar em casa segunda partida é interessante agora o Rosário Central o seu CUD já deu uma declaração desnecessária dizendo que não queria ter pego o Rosário Central porque é o time do coração Dene tudo né acho que perdeu a oportunidade de ficar quietinho o Alex e essa camiseta aí do Santo Antônio de 91 Alex time campeão né time campeão time campeão e bicampeão 92 olha aí viu toda essa foto aí o Alex tá tá aqui olha lá olha os corneteiros aí ó os corneteiros aí ó dá uma olhada não enxergo eu tô aqui ah tá bom ah hoje tu enxerga sim hoje tu tá no notebook não te faço bueno gente 22 horas e 31 minutos vamos encerrando rapidinho aí os nossos boa noite vamos começar a fazer a volta Roberto vamos começar com Roberto Soares bom quero deixar meu boa noite a todos né todos tem uma ótima semana apesar de um pouco molhada aí né mas vamos ter esperança que tudo vai melhorar na vida de todas as famílias e de todos nós perfeito ah esse esse som aí é a televisão dos teus vizinhos Roberto é aqui aqui nos vizinhos aqui aqui não tá o áudio áudio vem daqui da sala tá então boa noite aí boa noite aí então e aí vamos lá né vamos cortando mas eu vou dar uma informação importante né nós estamos aí né pela nova viaba web estamos muito felizes em ser parceiros aí do papo tipo teco a gente não corta nada a nossa parceria nós não cortamos nós ampliamos eita nós boa noite uma boa semana aí pra todos e no próximo domingo a gente estará de volta com o papo tipo teco mas antes eu vou narrar o jogo do futebol com vida e pelotas pela nova viaba web Tito vamos então com o Alex Belo para o fechamento da sua participação não senhor não senhor não senhor vamos comandar aí o programa nós vamos fazer nós vamos fazer a volta eu ainda disse então agora agora seu Valério Cordeiro encerramos com o Alex Belo e comigo claro é não o Léo eu antes não sei se é possível a gente ter aí a próxima rodada a gente ter a próxima rodada do campeonato brasileiro quando é que são jogos e contra quem e onde já já vou te dizer aqui meu querido vamos lá décima rodada do campeonato brasileiro temos Botafogo e Atlético Mineiro quarta-feira não não só a dupla só a dupla só a dupla e o Juventude Fortaleza Fortaleza e Grêmio no Castelão quarta-feira às 20 horas Juventude Vasco quarta-feira às 20 horas no Alfredo Jacone e Internacional e Corinthians no Orlando Scarpelli quarta-feira 21 e 30 então olha aí pra que isso pra que colocar os três jogos dos gaúchos no mesmo dia em horários ainda quase sobrepostos e um até sobreposto pra que isso tudo tem culpa da televisão tudo por culpa de quem tem os direitos mas beleza Luiz só que a própria televisão porque botar jogo do Juventude no mesmo horário do jogo do Grêmio não há é impossível tu assistir as duas então não tem nenhum valor pra televisão esse tipo de coisa exatamente o jogo do Inter pelo visto é da TV então né Marques 21 e 30 pode ser quarta-feira 20 e 30 é quarta-feira 21 e 30 Corinthians né então aí não tem é Corinthians né certamente é então tá então tá Valério e aí no final de semana tem o Grenal no domingo né sábado Grenal é sábado ué mas eu tenho marcado domingo aqui não é que domingo tem o tem o o estádio vai estar ocupado vamos confirmar mas domingo o estádio vai estar ocupado e transferiram pra sábado vamos ver aqui se aqui já alterou e aonde vai ser domingo Couto Pereira é aqui tá como domingo também aqui tá como domingo mas foi marcado pro sábado por causa da TV a TV vai transmitir o Grenal a 5 e meia é eu soube que tinha sido transferido pra sábado também porque o o estádio tinha compromisso aí eu não sei agora vamos ter que olhar deixa eu o jogo o jogo foi confirmado pra sábado 5 e meia e me parece eu vi é sábado e eu vi um comentário que no domingo já tem jogo marcado do Atlético Paranaense lá então não dá pra botar dois jogos na mesma na mesma cidade é não é exatamente não é no estádio agora eu me lembrei não é no estádio é porque a Brigada Militar pediu que trocasse pra sábado porque eles não querem ter os dois eventos e aí vai ter que ter um contingente muito grande da Brigada Militar exatamente por isso que foi pra sábado tá então é chegamos no ponto que eu queria né semana que vem porque a gente não vai ter programa semana que vem nós vamos estar aqui analisando o Grenal é sim claro que no meio da semana tem partidas e tudo né e sempre uma derrota uma vitória é importante antes do clássico tomara então que o Internacional consiga um bom resultado em cima do Corinthians que vem tropeçando pelas tabelas né e o Grêmio vai pegar o Fortaleza atordoado com essa goleada aí que levou do Cuiabá tomara aí então que tenhamos uma vitória do Internacional uma derrota do Grêmio e o clássico Grenal sirva pra o Inter embalar de vez nesse campeonato agora se for pra o Codê cair eu até aceito um empate no Grenal empate no máximo um empate tá bom um grande abraço a todos bom final de domingo boa semana abraço Celso Broda que está com a gente aí também até domingo que vem então tá meu amigo Alex Melo boa noite a todos os colegas do programa né boa noite para o Celso Broda muito boa noite a todos nossos ouvintes muito obrigado pela audiência próximo domingo então estamos aí vamos falar muito de Grenal domingo vão ter o grande prêmio da Espanha vamos fazer um comentário também uma boa semana a todos e até o próximo domingo boa noite que maravilha domingo que vem promete né porque daí já vai ter iniciado Copa América nós já vamos projetar o jogo do Brasil na segunda bastante assunto aí já para o domingo que vem exatamente começando no horário normal porque o Grenal passou para sábado cinco e meia da tarde olha a hora cara olha a hora e aguardamos aí o Roberto Soares de onde quer que esteja nesse mundão afora aí né às vezes dessa aqui exatamente já arrumei já arrumei as fotos dos dois enquanto vocês estavam se despedindo aí já arrumei a foto dos dois agora é só colocar no banner e mandar para vocês viu olha aí eu vi eu vi que eu vi que a tua a do teu nome também estava errado lá Valer devia ter me falado antes já está consertado os dois tá bom gente então até a semana que vem se Deus quiser um grande abraço a todos e essa semana como disse o Valer nós vamos ter muitos assuntos rodada no meio da semana Copa América começando Grenal no sábado então domingo vai pegar fogo aqui esperamos que tenha gremista aí né esperamos que tenha gremista porque é difícil a gente está fazendo o bate-papo esportivo aqui só colorado que os gremistas fogem só eu aqui que não escapo é mas tu mas tu tu não não participa como gremista da ala gremista tu participa como o esporte devia a mão o esporte amador que é o que é o foco aliás hoje não teve rodada no municipal por causa da chuva ah é mas não foi mas não foi tanta chuva né não porque hoje eu estava indo tinha previsão sim tinha previsão de chuva muito forte e não teve rodada nesse final de semana por causa da chuva que o campo do Marte Liga é bem pertinho da nossa sede aqui vou autorizar aqui o Broda a encerrar então né é eu já estava botando aqui também mas bota também e nós aqui também é vamos aguardar vamos aguardar o Broda encerrar e a gente encerra aqui e mais um programa muito bom programa excelente vou botar lá amanhã programa excelente quem é que faltou hoje o Léo no programa hein Carlinhos o Rio Paulinho o Carlinhos e o Paulinho Carlinhos e o Paulinho pena né é faltou a bancada gremista faltou a bancada gremista exatamente uma pena realmente o é que o Broda não quer participar né porque o Broda também poderia representar aí é na realidade eu entendo o Broda o Broda domingo ele não está descansando domingo ele está preparando a segunda-feira que a vida de de professor e um dos diretores da escola setembro não é fácil então domingo que a gente tira pra descansar ele está preparando a semana e o Broda é um dos mesmo não mas o colégio lá não é setembrina dos farrapos não é setembrina farrapos é o CTG CTG é o CTG isso aí o colégio de setembrina embora às vezes a gente veja que o o governo trata os professores como farrapos exatamente verdade mas mas não é não é exatamente setembrina dos farrapos bem colocado um abração então Zain eu estou aguardando o Celso Broda eu vou ligar pra ele eu vou ligar pra ele enquanto o Celso Broda não encerra lá deixa eu contar uma 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 fofoca pra vocês que não é fofoca está nos meios de comunicações os jogadores da seleção não aceitaram muito bem as críticas do Rinaldinho né que diz que o time não tem garra o time não tem vontade o time não tem pegada e é uma das seleções mais ruins que ele já já viu jogar é e principalmente se manifestou o Rafinha que é da Restinga ali né mas isso Valério pô pelo amor de Deus né isso tá manjado vai lá tu Rafinha que é gaúcho que é pô porque não colocaram outra pessoa ou outro outro jogador mas qual é o Ronaldinho qual é o Ronaldinho que se manifestou o R10 não tem toda razão né tem toda razão olha quem viu eu pergunto qual foi porque os dois tinham os dois tinham condições de dizer isso qualquer um dos dois Ronaldinho exatamente o Ronaldinho e o R7 não só como jogador mas como torcedor também né e o Romário e o Romário disse olha eu dou todo o apoio pro Ronaldo Gaúcho esses jogadores que estão lá na seleção primeiro ganham alguma coisa e depois venham rebater aquilo que nós estamos dizendo exatamente aquelas mas cara não dá nem pra ficar bem surdo os caras realmente não tem nenhum compromisso as últimas seleções não tem nenhum compromisso a própria seleção aqui do Brasil que jogou no Brasil tomou-lhe 7 a 1 uma seleção totalmente descompromissada quem vem jogar que nós graças a Deus assistimos seleções jogar como a de 82 como a de 70 como outros aí Ronaldinho Gaúcho Ronaldo Falcão Zico Socrates ah pelo amor de Deus os caras ainda ficam bem surdos tão louco já que tu trouxe o assunto aí Roberto deixa eu fazer um desafio contigo aí vou te dar aqui sei lá 10, 15 segundos pra te me dizer o nome de 7 jogadores da seleção brasileira de agora agora tá complicado tá difícil tá passando o tempo tá difícil não, tá difícil porque a gente não não tá se apegando muito a ver os jogos da seleção né talvez até acertaria o 7 mas não por estar assistindo mas aí mas aí que tá é isso que eu tô falando né Roberto não são jogadores destacados entendeu tu vai falar lá ah o Vitor não o Vini né o Vini Júnior o o Rafinha o é cara mas o Rafinha só porque teve essa polêmica porque senão nem sabia que tava convocado o Hendrick e o o o o o o o resto já não sei mas nem quem é cara e o Paquetá que também tá envolvido em polêmica né é mas vê que a gente já vai meio que parando por aí né o Marquinhos talvez zagueiro mas aí mas aí o Valera aproveitando a deixa do Ronaldinho né eu hoje eu assisti o jogo do tipo que o Ronaldinho se expressou né hoje eu assisti Boca e Velho Sars esse é pegado né esse é pegado pra te ter uma ideia o Cavani foi o autor do gol do Boca mas em compensação foi expulso né e após ser expulso com a uma expulsão bem legítima né bem o árbitro acertadamente expulsou o Cavani ele dá um soco no no adversário se pega deixa o camarada deitado eu quero ver porque ele já tinha o árbitro já tinha apresentado o cartão vermelho pra ele eu quero ver se ele vai ter uma punição por isso ah vai mas vai ter e olha que o Vélez Sars não é aquele Vélez né porque a gente nem eu tenho ouvido falar muito do Vélez ultimamente mas não adianta é pegada né mas ali o campeonato argentino bom o que dá gosto de tu assistir é a briga pela bola né a vontade que eles têm de ir na bola isso aí beleza vamos encerrar aqui então o Bruno já encerrou por lá estamos encerrando aqui também pelo Facebook amanhã não percam no Youtube